É um prazer para mim apresentar a nossa diretora, a senhora Kate Knopf, que vai dizer algumas palavras sobre o Africa Center. Obrigada, Nath, e bom dia a todos. Bem-vindos ao Africa Center, os nossos antigos alunos e outros amigos que estão a participar. O Africa Center é um fórum para pesquisa e troca de ideias destinada a reforçar a segurança e a responsabilização das instituições africanas. Nós somos um centro regional que faz parte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Nós proporcionamos uma plataforma de confiança para diálogo, para catalisarmos soluções estratégicas e trabalhamos com legisladores e períodos para abordar os desafios de segurança em África. Estes esforços só podem ser possíveis com as trocas de pontos de vista dos seus parceiros, dos parceiros do Africa Center. Ao dialogar com governos, sociedade civil e várias organizações, nós todos temos um papel a desempenhar na segurança do continente africano e das suas instituições. Este tipo de diálogo, espero, com toda a experiência mundial que vamos ter, como a dos nossos panelistas de hoje, espero que proporcione uma oportunidade para uma educação continuada e ações posteriores. Muito obrigada a todos por estarem presentes neste webinar sobre dimensões cibernéticas do crime organizado transnacional em África. Obrigada, Kate. Esta é a quarta sessão da série de webinars sobre as dimensões cibernéticas na segurança de África. O primeiro foi sobre as tendências, o segundo sobre os intervenientes, a terceira sobre os terroristas ou grupos terroristas e esta vai-se enfocar nas dimensões cibernéticas do crime organizado transnacional e nas suas redes que operam em toda a África. Vamos falar sobre criminalidade organizada em comparação com outros temas relacionados nos espaços digitais. É possível que um interveniente atue independentemente, fazendo grandes estragos. contudo, no mundo digital moderno fora de África, as coisas são muito diferentes do que no início do século, tanto em espaços virtuais como não, grupos trabalham conjuntamente e isso constitui as principais ameaças. Vemos hoje o ransomware e uma organização criminosa baseada na Rússia está agora a atuar com muita frequência. No webinar de hoje vamos falar sobre três aspectos da correlação entre digitalização e crime organizado em África. Vamos explorar como as redes exploram a tecnologia em segundo lugar e vamos ver como eles destabilizam as organizações. E, finalmente, o que os governos e o setor de segurança da África está a fazer contra estas ameaças. Temos hoje três oradores com décadas de experiência e especialização no setor de segurança e é com muito prazer que temos esses espíritos conosco. Vou, então, disponibilizar, aliás, já temos disponibilizadas as biografias, mas em primeiro lugar temos a senhora Edelfried Barbosa Almeida, é diretora da Unidade de Inteligência Financeira do Ministério das Finanças de Cabo Verde. Anteriormente foi inspetora-chefe das finanças no Ministério das Finanças e também foi inspetora-geral das finanças e conselheira do presidente do Tribunal de Contas de Cabo Verde. Ela é economista com enfoque em assuntos econômicos e trabalhou em vários fóruns internacionais. Depois temos o senhor Stefan Conan, que é consultor principal do Ministério da Defesa na Costa do Marfim. É especialista em segurança cibernética e ciberdefesa. Ele trabalhou com governos e grupos civis e também é o fundador da SHIELD Africa. E, finalmente, temos o senhor Iana Leclerc, que é um analista regional de inteligência criminal e também atua contra o crime organizado internacional no projeto ANEX Interpol e nas regiões de África Ocidental e Central. Tem trabalhado com o setor privado e o setor público há mais de 15 anos. Houve um relatório intitulado Online African Organized Crimes. Esse relatório explica muito bem a distinção entre o crime cibernético e o crime organizado e como as tecnologias influenciam as operações destes grupos em África. Vamos falar sobre os principais contextos e temos umas perguntas sobre, por exemplo, explicar quais são as diferenças entre os crimes cibernéticos e os crimes cibernéticos possibilitados pela web e como é que as redes criminosas funcionam. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e obrigado aos organizadores pela possibilidade de compartilharmos o nosso conhecimento com os participantes. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar por explicar a diferença entre o crime cibernético e o crime cibernético possibilitado pelo uso da web ou o crime ciberneticamente habilitado. Por exemplo, como a tecnologia é utilizada. Por exemplo, quando os sistemas são comprometidos porque são alvo de ataques, ransomware, é uma das táticas que permite o acesso aos sistemas de uma organização. Quando o malware é utilizado, seguem-se vários tipos de criminalidade. e também quando há um crime tradicional é facilitado pela internet, como o furto ou a comercialização de produtos ilícitos. E, por exemplo, quando os criminosos fazem um ataque ou hackeamento aos sistemas, eles fazem com que os funcionários da organização ou da companhia transfiram fundos ilicitamente. Esse tráfego online para a venda de armas ligeiras também é um exemplo. Finalmente, perguntou-me o que é o crime organizado. Eu não vou reinventar a roda, mas há grupos criminosos que atuam, que têm uma estrutura própria. Esses grupos existem por algum tempo e atuam em concertação para cometer um crime grave. O objetivo é obter financiamento indiretamente ou material. Há três categorias de crimes cometidas por estes grupos. Serviços ilícitos, mercadorias ilícitas e outras atividades. E quais são as suas características? Há líder que faz um recrutamento e os membros fazem a extração de e-mails e criam contas fictícias. Outros grupos atuam em pequenos grupos e compartilham experiências, cometem o golpe e depois separam-se novamente. Alguns grupos atuam em várias atividades criminosas ao mesmo tempo. Eles estão atuam em pequenos grupos. Eles estão atuam online no continente africano, assim como no mundo inteiro, incluindo o Canadá, Itália e Estados Unidos. Finalmente, perguntou-me como é que a tecnologia está a ser usada por estes grupos criminosos. Eles usam serviços legítimos para perpetuarem esses crimes com engenharia social, aquilo que se chama de engenharia social. Eles obtêm informações diretamente para depois utilizarem atos de extorsão, etc., com essa tecnologia social, engenharia social. Escolhem as vítimas e exploram as suas vulnerabilidades emocionais. Isso é um exemplo, são um tráfico de seres humanos. A vítima é contactada, enganada e todo o processo é feito online desde o princípio até o fim. Muito obrigado, Ian, por essa resposta bastante completa. Eu acho que uma coisa que me atinge muito quando se fala sobre esses problemas, é importante frisar como a tecnologia digital, quando você tem a formação de uma rede de redes criminais bastante completas. E temos exemplos clássicos de grupos de atores através do mundo, muitos em África, que compartilham a informação. Quando se fala dessas técnicas de engenharia social para extorsar governos. Depois, eu queria que o senhor falasse sobre o escopo e significativo dessas ameaças. Quais tipos de redes criminais operam ou atacam a África? Quais são os mais eficazes no sentido de tecnologia digital? E como que esses grupos exploram diversas camadas da internet para envolver-se em suas atividades? Então, deixa eu primeiro explicar quais são as três variedades. Tem os três níveis. Temos o web visível, internet visível, onde é indexado a informação fácil encontrar através dos search engines. Isso não requer uma configuração especial. Um exemplo de Surface Web é Google, Bing, Wikipedia, por exemplo. O Deep Web, o web profundo, é o web invisível, internet invisível, que não é visível para todos. O seu conteúdo não é facilmente acessado pelos search engines. Para acessar o web profundo, precisa-se de uma autorização especial. Uma conta de e-mail, contas de cloud service, bancos online. Quando estiver conectado, pertence ao Deep Web. Depois tem o web dark. É uma parte pequena do sistema. Para acessar o dark web, precisa-se de um software especial que esconde, que oculta o protocolo, o endereço IP do usuário. E nesse dark web, os usuários podem fazer muita coisa. Podem encontrar fóruns, mercados ilegais, material de abuso sexual, armamentos. Pode ser utilizado para toda forma de fins ilegais. Todos os grupos organizados, de crime organizado, têm beneficiado desse sistema e aproveitado desse tipo de penetração em África. São muito flexíveis. E a sua especialização está a aumentar. São muito ativos no Deep Web, no web profundo. E as atividades criminais ligadas à África funcionam muito no dark web e no Deep Web. Ou na área de documentos forjados. O tráfico de informação financeira. A falsificação de dinheiro. A troca de informação oculta. Produtos ilegais. Podem ser solicitados através do dark web para a África. Isso é muito prevalente no Africa Web. Os negócios podem ser comprometidos, especialmente no oeste da África, onde as empresas estão a ser alvos desse tipo de crime. E há muitos crimes financeiros a serem realizados através desse sistema. O tráfico de seres humanos é o tipo de crime que é facilitado por esses sistemas. Utilizam a internet para controlar as suas vítimas. E também para promover os seus serviços e os seus transportes. O contrabando é facilitado pela internet. Os grupos promovem os seus serviços através da net. E quem quiser se envolver escolher escolhem as rotas, escolhem o serviço que preferem. Os vendedores africanos e não africanos utilizam a internet para abusar crianças on e offline. 70% das vítimas foram encontradas online, em um levantamento recente. Também o tráfico de obras de arte foi realizado pela internet. Falo aqui do tráfico de artefatos roubados. Há também o tráfico de vida silvestre. O tráfico ilegal de vida silvestre, que ocorre transnacionalmente. Utilizam também a mídia social. Muito envolvimento criminal na área de armas ligeiras, que usam essas redes. Nesse caso, os mercados online de produtos ilegais são extensões desses mercados negros. Muito obrigado, Jan. Eu acho que aqui temos uma visão bastante importante da espalha dessas redes sociais. E explica como os bens estão a ser vendidos e comprados, desde o tráfico de armas, drogas. Depois, antes de ir à próxima panelista, o que, do seu ponto de vista de intervalo, acredita que são os principais desafios de segurança internacional, implementação de lei, o setor de justiça, o que podem fazer para combater essas ameaças? Com base nos nossos relatórios, podemos ver de maneira clara os desafios. Eu irei focar-me mais na área de implementação da lei de policiamento. Os criminosos e os criminosos que atuam em África atuam em três níveis. Até agora, eles estão a sentir, não estão a sentir suficientemente a pressão para saírem do dark web. E o web profundo permite que eles mantêm-se o seu contato. E eles estão ainda não em situação de ir para o dark web, porque eles não estão a sentir tanta pressão. E eles não estão a ficar baseados em um só país. O primeiro desafio é aumentar a colaboração entre os países, intercâmbio de informação entre os países, para que a implementação da lei possa implementar estratégias para lutar contra esse tipo de crime. Os criminosos não só colaboram, mas utilizam a internet para desenvolver as suas capacidades. Precisamos desenvolver meios de combater esses problemas e capacitar o conhecimento. Temos verificado que muitos criminosos utilizam ferramentas avançadas para desenvolver as suas capacidades. Usam até ferramentas legais para os mesmos. Muitos esforços estão a ser desempenhados por empresas e não é nem sempre fácil consegui-las. Um melhor entendimento por parte de forças policiais será necessário. E colaboração, uma maior colaboração entre os provedores de serviços online também será necessário. Muito obrigado, o senhor fez um excelente trabalho em explicar o escopo desses grupos criminosos. Agora vamos nesse nível macro para uma visão do que está a acontecer em países individuais, a Costa do Marfim. E, Stefan, vamos começar com o senhor. O senhor tem muita experiência quanto à experiência da Costa do Marfim. Que tipo de crime cibernético é mais prevalente em Cote d'Ivoire? E quais grupos que levantam mais suspeita e preocupação? Bom dia. E muito obrigado por essa oportunidade de partilhar a minha experiência. Eu vou começar a ilustrar o que eu sei, a falar de um caso que surgiu ontem. Tive uma fraude de swap que provocou 25 milhões de perdas para uma empresa em Abidjan. Então, esse SIM swap é um tipo de fraude que consiste na apresentação de um indivíduo a um operador móvel telefônico e pedem uma mudança no cartão SIM. Digamos, perde o SIM card. Pedem um número de outro indivíduo e, uma vez tendo esse outro número, podem pedir ou desempenhar transações financeiras que requerem uma confirmação telefônica. Eles vão, então, ao seu banco, pedem para trocar um cheque. O banco telefona para você para confirmar a transação, mas já que eles têm o seu telefone, o seu número de telefone, confirmam a transação. Aconteceu ontem e isso custou 500 mil dólares para a minha empresa, na costa do Marfim. Eu examinei alguns números para eu poder preparar para essa palavra, para essa palestra. Algumas queixas às polícias em meu país. Há outros serviços, além da polícia, que são encarregados dos crimes cibernéticos. Em 2018, estávamos a 10 milhões de euros em termos de perdas e 9 milhões em 2019. E, posteriormente, 12 milhões de euros em perdas. As categorias de crimes que verificamos em 2018, 19 e 20, eram principalmente fraudes, no sentido de fraudes eletrônicos. Em Côte d'Ivoire e África Ocidental, em geral, temos visto um grande surto nesses problemas de carteiras eletrônicas que estão embutidos nos telefones das pessoas. Na costa do Marfim, há 12 milhões de carteiras eletrônicas. Para lhes dar uma ideia, há 700 mil contas bancárias no país, mais 12 milhões de contas bancárias nos telefones. Obviamente, esses têm se tornado os alvos principais dos criminosos cibernéticos. O tipo de fraude principal tornou-se-se contra as carteiras eletrônicas. Tem impactado os cidadãos do nosso país e os residentes do nosso país. O tipo, a categoria de fraude principal tem sido essa que tem a ver com itens que identificam os indivíduos, os love jets, os jets românticos, de identidade, e isso impacta também os residentes do exterior, principalmente no mundo francófono, Quebec, Suíça, Bélgica, e muitas vezes na África Ocidental francófona. Há também fraudes no sentido... Eu não sei se eu deveria dizer fraude, mas infrações que impactam a propagação de conteúdo. De qualquer maneira, na Cote d'Ivoire, as organizações políticas são atacadas em termos da difusão da sua propaganda do conteúdo e falsificam voluntariamente. Mas esse tipo de disseminação e da propaganda tem muitas vezes aspectos religiosos e políticos e essas são atividades que são organizadas por partidos políticos algumas vezes ou outros. Há três tipos de fraude que notamos nos últimos três anos. As carteiras eletrónicas, a fraude de identidade e também as informações falsas, fraudulentas, etc. Estas são as três principais questões. Muito obrigada. Eu creio que uma das coisas que ficaram bem claras é que essa digitalização fornece oportunidades económicas. A implicação disso é que é imperativo que as autoridades policiais evoluam. Eu gostaria que gostaríamos de falar sobre estas redes criminais. Quais são as lacunas que, a seu ver, na Cote d'Ivoire existem em relação a estes crimes relacionados com a tecnologia digital. Obrigado. Eu gostaria de partilhar convosco algo que aconteceu recentemente na Cote d'Ivoire. Em 1900... Nos anos 90, na Cote d'Ivoire houve um ataque aos bancos de até 2002, houve muitos ataques contra os bancos por grupos criminosos, operados por jovens, muitos jovens, 17, 18 anos. A polícia criou uma unidade especial para lidar com este tipo de criminalidade. E hoje em dia não se vêem ataques aos bancos, roubos de bancos. É muito interessante. É um maior risco ao nível operacional ter atividade criminosa na internet. Então, isso mostra as tendências que estão atualmente a acontecer em África em termos de digitalização. O que é que está a passar-se? Uma mutação, um fenómeno em termos de atividade criminosa. E constata-se isso em 2011, na Cote d'Ivoire, houve uma plataforma de luta contra a cibercriminalidade. E essa plataforma luta contra este fenómeno que eu descrevi anteriormente. É uma plataforma muito eficiente para a identificação e para fazer parar 9 mil ataques criminosos. Descubrimos que houve 200 prisões e fizemos, temos que fazer uma decisão e dar prioridade a estes crimes. Então, isso terminou com várias prisões desses jovens. Nós avisamos aos pais porque não estavam a par das atividades dos seus filhos. Então, esse é um fenómeno, um drama social. E hoje, na Cote d'Ivoire, os desafios não são tanto de investigações para julgar como culpados estes perpetradoras, mas sim investiga-se o que foi escondido por essa pessoa, um nome, um e-mail. Mas, as investigações sobre os crimes cibernéticos procuram a verdadeira identidade do perpetrador e depois a informação fica a saber-se depois da prisão. Como é que os serviços judiciais estão treinados para lidar com estas infrações e punir os culpados. Há ainda muito trabalho a ser feito na Cote d'Ivoire, um sistema que puna os culpados é necessário, ainda não temos o suficiente, os juízes, os promotores de justiça ainda não estão devidamente capacitados. E a população também deve ter um melhor entendimento da gravidade destes problemas. E o que é que se pode fazer? E o terceiro desafio que pode ser o mais difícil são as relações entre as forças da ordem e os cidadãos privados. Nós tentamos através do Instagram do YouTube melhorar as relações das pessoas com os investigadores, passar informações. Há muitas vezes temos um problema em obter informações das pessoas, precisamos de mais cooperação. Também com os bancos, muitas vezes, porque as pessoas muitas vezes precisam de lidar com os operadores privados. São desafios que estamos a enfrentar atualmente. Muito obrigado e temos que encontrar soluções para os mesmos. Muito obrigado. Eu acho muito interessante realmente, eu destaquei que não é tanto a capacidade das agências policiais de seguir esses criminosos, mas a pior parte é quando se tem que lidar com o sistema judiciário, apesar de toda a tecnologia, encontramos impedimentos nessa fase. E no África Centro falamos muito sobre essas questões do papel da justiça. Muito obrigado. Agora vamos passar para Edelfried e ambos os outros oradores falaram sobre o financiamento como motivação para o cibercrime, mas também a maneira como o crime organizado está a mudar. Como dirigente da unidade de informações financeiras, eu gostaria de perguntar na sua opinião como é que a difusão da tecnologia digital influencia a forma como os grupos criminosos transnacionais em Cabo Verde e noutros países se financiam e quais são como as mudanças influenciam ou podem influenciar a estrutura desses grupos. Bom dia. Vou falar lentamente para que possa fazer uma boa tradução. Obrigada por fazer parte deste webinar e poder partilhar ideias sobre estes crimes que afetam a todos e com consequências graves para a humanidade. Como aqui ficou bem patente, o objetivo do crime organizado é a busca na obtenção de lucro e poder de uma forma rápida, recorrendo aos serviços e produtos que as instituições oferecem. Todas as empresas e organizações públicas ou privadas, independentemente do setor em que atuam, podem ser algo de ciberataques e com isso sofrer danos reputacionais financeiros significativos. O que nós verificamos muitas vezes são colocados produtos, mas entretanto existem várias lacunas ou falhas que eu queria dizer. Portanto, muitas vezes não é feito um devido colheta ou recolha de informações sobre o cliente. É um problema. Há falta de conhecimento sobre esses diversos produtos que são colocados a serviço de muitos. Por exemplo, para verificarmos o MBOA muito utilizado hoje em dia, muitas vezes as pessoas não sabem que não devem fornecer os seus números de telefone. Infelizmente se fazem de uma forma porque não sabem. Portanto, significa que há falta de informações para evitar esses tipos de crimes. E a natureza rápida de transgidência de servidor, etc. e o anonimato também já foi aqui no salvo. Como eu disse, o criminoso tem uma perspectiva de lucro. Quando ele tem ganha, o que é que ele faz? Ele quer lavar esse dinheiro, tornar esse dinheiro ilícito em lícito. O que ele mais procura são as instituições financeiras por excelência. Por isso, as instituições financeiras devem estar visivamente preparadas para fazer o devido acompanhamento de situações de suspeitas. Aí é que entra a questão da Unidade de Informação Financeira, que é um órgão que, de fato, todos os países devem criar conforme as recomendações do Gafim para poder receber as comunicações de operações suspeitas. Estou dizendo que as entidades sujeitas devem comunicar rapidamente situações que tomem conhecimento que são operações suspeitas. Por conseguinte, o banco deve fazer esse acompanhamento dos seus clientes em diversas etapas. Significa dizer que também há que ter em todos os nossos países leis sobre a lavagem de capitais de financiamento e turismo e proliferação de armas na CISA para poder também facilitar os operadores ou seja os bancos os bancos os bancos produzirem as gestões financeiras no modo global têm que ter também um bom regulador e um bom supervisor porque são eles que vão ditar as regras quando é que os bancos devem operar para evitar que os criminosos continuem a colocar no sistema depois ocultar e integrar já quando vêm para a integração do dinheiro querem comprar até comprar o poder querem comprar as imobiliárias enfim vão operar como um sujeito que trabalha honestamente portanto só essas situações que dependem muito muito do texto legal em vigor da preparação académica de todos os atores fazem parte do sistema aí também entra já a investigação também tem que ser definitivamente afinada para poder dar uma resposta para quando houver uma comunicação e a comunicação é tratada pela imunidade de informação financeira e chegar ao Ministério por ter um bom seguimento quizá até à condenação do visado nós sabemos que vários produtos são portanto dão grandes lucros ultimamente temos verificado o Money Mula que são empresas criadas empresas fictícias criadas para esse efeito em que conseguem portanto manusear grandes quantidades de dinheiro muitas vezes os dinheiros são transportados os países que têm fronteiras são transportados não pela via fronteira isso através de mulas isso também é um problema grave temos que ter diretamente um sistema que não permita que façam sair dinheiro do país para outro que haja algum controle transplante isso portanto só essas as medidas por exemplo a dívida de Cabo Verde nós temos estado a operar e a reforçar nos termos daquilo que diz o Gafim todos nós devemos implementar as recomendações dos seus respectivos critérios não sei se o senhor Nathem posso continuar posso continuar para o senhor Nathem I mean we have like a minute or two sure yeah sim dizia eu portanto que todas as portanto em tese ao que todos os bancos todas as instituições financeiras devem ter um sistema para fazer a avaliação dos riscos dos teus clientes dos produtos para poderem fazer um bom seguimento isso é que falta é obrigatório faz parte da recomendação de um por um do Gafim ter um seguimento de risco poder encontrar meios para mitigar os riscos que foram identificados de acordo com o grão se é um risco alto médio baixo para permitir que o criminoso não utilize o sistema financeiro e depois venha a ser como se fosse um operador ilícito portanto são esses os problemas que existem que nós temos que pôr feio para que tal não aconteça porque senão eles vão continuar cada vez mais a manusear o sistema financeiro muito obrigado eu acredito que que a doutora deixou bastante claro como a mobilização das finanças e a difusão disso tem tornado possibilitou transações rápidas internacionais financeiras e como isso influi como os grupos organizados estão a poder globalizar-se de maneira que antes não puderam e também começou a explicar as soluções chaves as recomendações em termos de auditoria e outras recomendações se puder concluir a expandir um pouco falar um pouco sobre esse ponto quais tipos de capacidades políticas e leis que a senhora acha que os governos deveriam ter para prevenir que as organizações criminais roubam utilizam as meias digitais para cometer os seus crimes e que façam executem a lavagem de dinheiro branqueamento de capitais muito obrigada complementando primeiro como deve saber existem as convenções as três grandes convenções sobre esta matéria a convenção do Viena a convenção do Palermo e a convenção que é um dos maiores instrumentos jurídicos que é a convenção de méritos ou seja contra a corrupção quero crer que todos os países são membros ou se aderiram a essas convenções e para reforçar nós a nível do continente africano temos a convenção de Balabo da União Africana que todos os países também devem aderir para que ela comece a entrar em vigor temos também a convenção de Burapés sobre a cibersegurança que nem todos os países são membros pelo menos a nível dos países da língua portuguesa e a discussão de Cabo Verde gostaria de redefrisar que na sequência da nossa adesão à convenção de Burapés foi muito útil para Cabo Verde porque nós passamos a beneficiar um projeto extremamente importante bom que está portanto a dar oportunidade na capacitação e na formação dos diversos fatores e finalmente os senhores magistrados para que possam exercer as suas funções conforme reza a lei portanto reforçando o Gafi para mim é fundamental nesta matéria de lavagem de capitais de lavagem de turismo todos os países devem obedecer às regras conforme as recomendações do Gafi a primeira que eu que disse é a avaliação do risco todos os países devem conhecer os seus riscos temos que conhecer os riscos a nível nacional a nível sectorial principalmente as instituições financeiras devem conhecer bem os seus riscos a lei é clara sobre isso portanto são dispositivos legais os órgãos de regulação nós por exemplo a nível da nossa legislação temos vários órgãos de regulação conforme as exigências do Gafi para o setor financeiro e para o setor não financeiro portanto esses órgãos têm que fazer primeiro dictar regras ou seja regulamentos à luz da lei habitante para que possam operar e sensibilizar todos os atores ou seja as entidades sujeitas que devem fazer comunicações de operações suspeitas ao ir para que possamos portanto encontrar como sabe a maior parte do produto do crédito circula nas instituições financeiras portanto temos que ter leis robustas que possam responder a esses desafios e as leis devem ser sempre aperfeiçoadas não podemos baixar temos que ajudar a ter as modificações aos produtos que aparecem e também fazer a melhor adaptação nesta matéria o Gafi já tem portanto tem trabalhado muito nestas áreas dignamente a recomendação número 15 nós verificamos a recomendação que antigamente eram ativos virtuais eram moedas virtuais hoje temos falado ativos virtuais portanto todos os países devem fazer a adaptação a revisão dos seus instrumentos legais conforme as recomendações do Gafi a recomendação 24 também foi modificada portanto existem várias recomendações do Gafi que estão sendo alteradas para dar resposta a estas situações que conforme hoje as situações foram aqui tratadas temos sem dúvida que teve um povo legal muito forte temos que reforçar a legislação sobre a cooperação todos esses instrumentos legais que eu falei quer o de Mérida quer o Palermo e falam muito da cooperação deve haver uma cooperação muito estreita textos legais claros que permita que permite aos países poderem ter uma cooperação internacional sem atropeiros são textos legais por exemplo há países que não permitem que não permitem extradição a lei exige portanto que se faça a devida adaptação nos termos da convenção de Mérida há outra questão nem todos os países têm por exemplo gabinetes de recuperação de ativos também deve haver uma legislação clara robusta para permitir os diferentes países poderem recuperar os ativos que estão como se nem sempre os criminosos investem nos seus países de origem investem no exterior ou então fazem depósito através de bancos offshore etc os países devem ter também textos legais conforme eu disse sobre a recuperação de ativos antes de terminar também gostaria de dizer que também devemos trabalhar muito a questão da estatística de estatísticas que temos que ter é transversal a tudo que eu já disse mas infelizmente é o grande handicap todos nós temos nós podemos ter dados mas esses dados podem não estar harmonizados e tratados só podemos definir uma estratégia rápida forte robusta ter informações fidedignas com informações fidedignas é podermos traçar metas e que podemos alcançar para mitigar e combater os riscos que existem relacionados com os criminosos não sei sobre o que o que o que o que o que tem no mais tem um i think it'd be we could probably start going into the q&a but um but but thank you very very much i think you're muito obrigado eu acho que deixou a senhora deixou bem claro que é um problema realmente global o crime organizado que precisamos de colaboração internacional e soluções globais muitas vezes um um ataque é realizado por um ator contra outro e eles escondem e são ocultados em outro país é importante que os países em África e fora da África aderem aos tratados aos acordos antes de irmos a perguntas e respostas queremos um levantamento por parte de todos os senhores para saber como a espalha a difusão de a tecnologia digital tem afetado os vossos países temos um perguntas no zoom as perguntas são simultaneamente mostradas em português inglês e francês temos aqui o levantamento ou pergunta a primeira pergunta pergunta sobre se está mais preocupado com ciber ameaças que funcionam fora ou dentro do seu país ou região favor escolher uma dessas duas respostas e clicar submeter e no dispositivo móvel se estiver um dispositivo móvel deveria responder a resposta ao tocar ao clicar a resposta apropriada vamos dedicar mais uns 15 segundos para os senhores todos a responderem a pergunta os resultados por favor ótimo é mais ou menos um balanço bastante quase igual 58% são mais preocupados com as redes que trabalham fora da África 42% mais preocupados com os grupos cibercriminosos que funcionam que operam dentro do seu país ou do continente mais uma pergunta próxima pergunta para todos responderem a pergunta quais tipos de crime em seu país e região são mais impactados pela tecnologia digital crime financeiro ciber o tráfego humano e o contrabando tráfego de armas caça furtiva tráfego de drogas tráfego de outros bens ilícitos arte veículos etc quais tipos de crime organizado são são mais prevalentes favor escolher a resposta e clicar submeter ok could we get those results up as respostas por favor não é surpresa três quartos escolheram crime financeiro cibernética depois contrabando e tráfego humano seguido não tráfego de drogas de 29% seguido por tráfego humano e depois outras formas de produtos ilícitos e a audiência parece não estar muito preocupado com tráfego de armas ou crimes de caça furtiva e crimes ambientais muito obrigado vamos dar aos panelistas uma oportunidade de reagir se acreditam que quais são as categorias mais importantes agora vamos na ordem revertida porque não começamos com o que pensa sobre essas reações por parte da audiência e se tiverem perguntas por favor podem assumitê-las eu penso que depende muito da realidade de cada país porque você disse que por exemplo não foi tão importante o tráfico de armas depende se for os participantes que estão aqui se não tiver não têm muita experiência no conhecimento melhor dizer sobre isso não votaram eu acho que com relação ao tráfico de droga que teve 29% de fato é extremamente preocupante porque droga além do lucro financeiro tem implicações nefastas para a população e para a saúde de todos nós eu acho que é uma preocupação que está patente em todos nós nas diversas sociedades é anormal e sabemos que o tráfico de drogas foi o que mais o que começou inicialmente em termos de crime temos mais informações sobre isso temos mais capacidade também para tratar essas questões principalmente em Cabo Verde temos mais é o crime com maior incidência na nossa na nossa realidade obrigado vamos para o Jan quando vamos fazer o próximo agora vamos para o Jan muito obrigado obrigado eu vou aproveitar a oportunidade para dizer que sim efetivamente há uma observação contra a primeira sondagem no que diz respeito a todas as redes estabelecidas em África ou fora de África eu creio que muitas das redes criminosas africanas agora têm raízes na Europa nos Estados Unidos e até na Ásia a organização de burlas muitas vezes é feita com pessoas que estão a viver no estrangeiro as sedes são em África mas os membros dessa rede operam em outros países essa é a razão qual a razão disso é porque com as pessoas no estrangeiro eles conseguem obter informações no terreno e usam contas bancárias nesses países para transferir fundos e essa é uma questão importante os resultados da segunda sondagem não me surpreende o tráfico de seres humanos também de drogas aliás não me surpreende em África não há muitos países locais online mas o tráfico de armas é principalmente uma extensão dos mercados negros os países oferecem os criminosos oferecem armas até mesmo no Facebook mas para a África em geral não é algo que vemos com muita frequência obrigado muito obrigado eu acho que é interessante que embora a internet não tenha mudado a estrutura do mercado em termos do tráfico de drogas e de armas vê-se mudanças sobre como os lucros que são enormes são veiculados é algo a ter em mente muito interessante quanto a reação dos dois agora Stefan tem a palavra e depois passamos às perguntas e respostas num formato mais formal eu achei a questão muito interessante do ponto de vista da localização foi uma maneira interessante de ver a questão um autor muito famoso disse que o mundo é plano seja onde a pessoa estiver o que é a única coisa que é necessária é a conexão à internet e um telemóvel tendo tendo dito isso do ponto de vista da Cote d'Ivoire nós temos mais preocupações com grupos situados na Cote d'Ivoire com base nas cifras que eu mencionei e a atualização das carteiras eletrónicas que representam as principais contas bancárias dos cidadãos as pessoas usam este método para fazer as suas transações então é muito preocupante outra coisa é a difusão do conteúdo isso é o que me preocupa na Cote d'Ivoire muito obrigado agora passamos para o período de perguntas e respostas eu aconselho a utilizarem a chatbox a caixa de conversação e podem escolher a língua que quiserem e só temos tempo para uma ronda de perguntas se tiverem mais perguntas depois trataremos mais tarde mas a primeira pergunta é qual é a diferença entre a Deep Web e a Dark Web em termos de conteúdo e legalidade das atividades e depois algumas das observações que foram feitas em francês aqui quanto às organizações criminosas por que é que essas questões não são passadas à justiça com a utilização de software as pessoas que utilizam o software são cúmplices nessas atividades criminosas então enquanto esperamos por outras perguntas vamos ver as respostas dos nossos oradores Ian por favor começamos consigo assim muito obrigado em termos de conteúdo se compararmos a Deep Web e a Dark Web na Deep Web em termos de quantidade relativa encontrarão uma quantidade menor da Surface Web a Deep Web é utilizada por pessoas que não são necessariamente coordenando as atividades quanto ao conteúdo da Dark Web encontramos um maior nível de atividade criminosa por exemplo vão encontrar lojas online que vendem toda a espécie de artigos até armas e serviços ilegais mas na Deep Web quando se faz uma boa busca pode-se encontrar serviços idênticos se souber fazer isso e é mais difícil fazer isso mas existem o facto de estes serviços estarem disponíveis em plataformas em que se pode identificar quando há um endereço de IP da internet utilizam a internet para as suas atividades ilegais de todos os tipos por exemplo a venda de espécies protegidas são vendidas online e há esses grupos que são geridos pelos traficantes podemos encontrar grupos que podem ser secretos privados mas pode haver diálogo online o pagamento é feito online na Deep Web há atividades ilegais mas menos do que nas outras plataformas da Web obrigado mas porque temos pouco tempo eu vou pedir que enviem as perguntas para o chat e os oradores vão responder e também sobre a segurança marítima se os crimes cibernéticos também têm impacto sobre a segurança marítima e também importação de drogas que são encaminhados para canais que não sejam os bancos canais digitais outra pergunta em francês quais são as medidas tomadas contra os operadores telefónicos eu perdi a pergunta desculpem por um segundo eles não são cúmplices agora vamos passar a palavra ao Stefan para falar obrigado sobre a questão dos operadores telefónicos é uma pergunta que toda a gente faz esses operadores ao telefone são os canais através dos quais nós temos essa conexão da internet até esta conferência hoje é possível devido à operação telefónica então esse é um serviço acrescentado então os criminosos notam essa possibilidade utilizam os operadores telefónicos para repatriar as suas o produto das suas atividades eles trazem ao mesmo tempo esses operadores trazem ao mesmo tempo bons aspectos aspectos positivos e aspectos negativos nós pedimos-lhe um nível maior de cumplicidade ao nível organizacional eu não creio que haja nenhuma intenção da sua parte de serem cúmplices criminosos cibernéticos mas são indivíduos que trabalham para essas companhias alguns deles são cúmplices eu falei do caso do SIM swap a troca de cartões SIM eu creio que ficou evidente em termos de crime organizado que há sempre um nível de cumplicidade então eu gostaria agora Edelfried por último algumas perguntas finais que são muito relevantes algumas das coisas sobre as quais ela falou em particular um membro da audiência quer saber o que é que se vai fazer sobre a cooperação com os outros países e se quiserem cooperar internacionalmente e outra pergunta quando ao tráfico de armas talvez as várias formas de tráfico quais são as fontes a origem dessas armas e o público quer ter uma ideia de como essas redes são estruturadas para fazer isso online então pode falar especificamente sobre essas últimas duas questões eu gostaria muito rapidamente de complementar aqui o que disse o Stefan para podermos perceber o problema muitas vezes não está na operadora nos operadores o que às vezes acontece imagino eu posso ter uma conta bancária e a partir desta conta bancária me oferecem um cartão e eu estou a utilizar malhas de cartão então o banco pode preventivamente suspender suspender o cartão ou portanto bloquear a conta em que o cartão está acoplado se eu bloquear posso bloquear por algum tempo o cliente tem que ir ter comigo ao banco para saber porque não está a conseguir fazer as suas operações o que acontece muitas vezes se for um cliente de alto risco o banco pode até tomar uma medida mais drástica de proibir a obtenção do cartão referenciado nesta conta eu acho que o banco aqui tem um papel muito importante na prevenção desses tipos de crime mais do que operadora as pessoas também não sabem os utilizadores não sabem que não devem oferecer os seus números de telefone às vezes eu quero comprar por exemplo uma coisa na internet perguntam devem o seu número de telefone quando devia ser o número de telefone da pessoa que eu vou pagar eu quando dou o meu número de telefone o que é que significa a pessoa vai utilizar a minha conta bancária portanto o banco tem que estar muito atento para evitar essas situações de utilização erradas de contas bancárias etc etc eu acho que o banco deve ser estar ali a diferente no seguimento agora a questão colocada a cooperação conforme eu disse a cooperação deve existir mas ela para existir primeiro todos os nossos países têm que ser têm que ser a abenicio de signatários das diferentes convenções que já citamos mas não chega nós temos que fazer a transposição dos nossos desses dessas convenções para a nossa lei interna também não chega nós podemos estabelecer cooperação bilateral multilateral existem várias formas desde que haja o princípio da reciprocidade e acho que é possível que o mundo só podemos funcionar e ganhar se tiver uma boa cooperação é condição sine qua non para obtermos os melhores resultados se queremos combater e seguir os terminados não sei se todas essas convenções põem a tónica na cooperação internacional obviamente a cooperação nacional ela também é fundamental tem que haver uma coordenação interna muito forte sem uma coordenação interna forte entre os stakeholders ou seja os diversos atores podemos ficar comprometidos com o trabalho que cada um está a fazer para combater e prevenir portanto designadamente a lavagem de capitais de terrorismo e a politização de armas e a construção em massa com relação a última questão peço desculpas senhora Nathanael Allen como a professora Nath colocada que eu não percebi bem não percebi bem que formas não percebi bem a questão sobre as armas peço desculpas mas não entendi o que é que como está tudo em inglês em inglês não consigo ler bem para entender e não percebi muito bem quando se fez a tradução peço desculpas eu ficaria grata isso é divertido nós estamos mais ou menos fora do tempo eu entendo então a base é estamos mais ou menos sem tempo mas é uma das maneiras em que o tráfego de armas está a ser realizado através do web se é ou através de redes sociais ou dark web e como isso está facilitado através de todo o continente eu acredito que há redes de contrabando de seres humanos da África Oriental até o Médio Oriente por exemplo isso está a ser facilitado pela internet mas deixa eu já chegamos acabou o nosso tempo deixa eu agradecer em nome do Africa Center agradecer os nossos excelentes oradores por nos ajudar a entender esse fenômeno do crime cibernético e uma pergunta que para nos levar a essa distinção entre o cibercrime e o crime possibilitado pela essas ferramentas da internet por exemplo ransomware essas coisas os crimes possibilitados pelos recursos cibernéticos são diferentes como engenharia social mas a maioria das organizações são policriminosas essas entidades utilizam tanto as ferramentas de cibercrime como as possibilitadas pelos recursos cibernéticos então precisamos ter um diálogo sobre o crime organizado como uma categoria em si só e isso nós temos três maneiras principais pelo qual a tecnologia digital está afetada ao crime organizado e a primeira são as novas formas de tecnologia digital como ransomware malware e como também a difusão da internet que está radicalmente a transformar a estrutura dos grupos criminosos no continente e os grupos também principalmente que cometem fraude os crimes cometidos por atores que estão por exemplo em lagos que estão a a a manipular a a extortar dinheiro de pessoas aqui nos Estados Unidos por exemplo aí como o Stefan menciona que estão a a manipular em em cotivo segundo a tecnologia digital estará tem implicações importantes no sentido de formas mais tradicionais de como eles estão a se organizar não estão diretamente a utilizar malware mas a mídia social redes sociais que possibilita extorsão o tráfico humano facilitado facilmente através desses recursos e até certo ponto isso transforma os atores que estão envolvidos o contrabando humano está a afetar o que tipo de intermediários que estão a se envolver muitas vezes se utiliza os vídeos de youtube esse é um exemplo por final outro grande aspecto importante aspecto que está a se tornar cada vez mais importante já que todos os crimes são motivados pelas finanças pelo lucro é muito importante prestar atenção não só a fraude e como a tecnologia digital está a influenciar como os grupos digitais organizados estão a se financiar como a doutora frisou e precisamos de colaboração internacional porque estão a expandir essas redes criminosas temos que enfrentar esse desafio através da colaboração internacional e a difusão desses sistemas desses criptomoedas está a ser abordada no sentido de oportunidades para esses grupos mas também há e nós temos que ver isso em termos de colaboração internacional e acordos internacionais e está acabando nosso tempo embora isso seja a última palavra não é para hoje não é a última palavra quanto a esse assunto estou com muito ânimo aguardar a nossa próxima nosso próximo encontro nossos panelistas fizeram excelente trabalho a falar sobre essas ameaças agradeço aos nossos amigos colegas e alunos do Africa Center que se juntaram a nós até a próxima tchau tchau